Música Meu coração é feito de isopor Mantenho o gelo Mantenho o calar Depende do teu tipo de amor O que me dá É o que eu te dou Por isso é que às vezes Te esqueço Simplesmente eu Te desconheço Estás dentro dos olhos E eu não te vejo Estás dentro da boca Que eu não te vejo Estás nas minhas lágrimas E eu não te choro Estás dentro de mim Estás dentro da boca Estás dentro da boca É o que eu te dou Por isso E eu não te vejo Eu interfiro Estás com o pé na estrada Te desgoverno Estás dentro da boca Estás dentro de mim Ou no inferno Meu coração é feito de isopor Mantenho o gelo Mantenho o calar Depende do teu tipo de amor O que me dá O que me dá O que me dá É o que me dá